Odontologia moderna que cuida da saúde dos seus dentes é só aqui na Living Odontoestética. Nós voltamos aqui, olha só esse capricho, gente, de decoração. Agora especial mês das mães, mês de maio. Eles capricharam só pra vocês, olha que maravilha. Venham já pra cá. Agora nós vamos conversar rapidamente também com a doutora Adriana, porque ela vai explicar coisas novas pra gente. Vamos lá? Olá, doutora, tudo bem? Olá, Gabi. Olha só, gente, a doutora vai explicar as novidades do mês de maio agora, que é o mês especial, o mês das mães, né? Mês das mães, maio é o mês do Botox aqui na Living. Olha só, e doutora Adriana, os dentistas podem fazer a aplicação de Botox mesmo? Exatamente, a toxina botulínica, mais conhecida como Botox, ela é empregada na odontologia pra vários tratamentos, né? E juntamente com o preenchimento de ácido hialurônico também, onde a gente pode tratar harmonia facial, sorriso gengival, bruxismo e estética também, pra finalizar os casos de odontologia com maestria. Olha só, gente, e aqui a equipe é totalmente qualificada pra fazer esse tratamento também, então você pode vir pra cá, a gente, uma avaliação, porque eu tenho certeza que a doutora tá aqui só te esperando, né? E esse mês com condições especiais para o tratamento de Botox, não perca. Não perca tempo, hein? Olha só, a equipe está completa aqui, só esperando por você. Passa o endereço pra gente. Boa Cachoeira, número 74. Telefone pra contato? 2459-2188, e você pode agendar também pelo WhatsApp. Então agende já a sua avaliação, e olha, vem pra Living! Vem pra Living!